Como que eu bloqueio o meu celular através do e-mail? A gente pode usar o próprio Google para isso. Vamos lá. Para fazer o bloqueio, é necessário ter em mãos o código e-mail composto por 15 dígitos. Como descobrir o e-mail do celular? Primeiramente, um, você vai abrir o aplicativo telefone. Dois, você vai discar o número, e aí tem que ser exatamente esse aqui. É um número meio maluco, mas é isso aqui que você digita. Asterisco, depois hashtag, jogo da velha, 06, depois jogo da velha de novo. Então, você vai fazer isso aí no seu aplicativo telefone. Então, vamos lá. No meu celular, eu vou abrir o aplicativo telefone, aqui na parte onde você disca, e aí você vai digitar. Asterisco, jogo da velha, 06, e depois você finaliza com o jogo da velha. No meu celular, quando você digitar aqui, no meu caso, quando eu digito a última hashtag aqui, já pula na tela de uma vez o meu código e-mail. Tá? Então, deixa eu colocar aqui na tela para vocês verem. Eu vou tampar aqui a minha tela, vou apertar aqui o joguinho da velha, vai mudar sozinho, e aí eu vou descendo para não aparecer. Tá vendo? Então, aqui ó, e-mail, e aqui embaixo, ó, tem o número, tá vendo? Aqui ó, tá vendo? Apareceu o número aqui. Então, nessa tela, você consegue já ver o seu e-mail. Ah, Bruno, o meu não apareceu de uma vez igual o seu, não. Como é que eu faço? Então, você acabou de digitar esse código aqui, ó, 0, ó, asterisco, hashtag, 06, hashtag de novo. Aí você vem, e depois de digitar esse número todo, você aperta como se fosse ligar para esse número maluco. E aí vai aparecer o código e-mail do seu celular, tá? Anota esse número dos dois chips de telefone, tá? Depois, ó, caso você tenha esse suporte para dois chips, ele terá dois códigos únicos, tá? Não precisa do código da nota fiscal, nem nada disso, só o e-mail mesmo. E aí, beleza, para qual número ligar para bloquear o e-mail? E aí você liga de acordo com a sua operadora. Ah, Bruno, eu tenho o telefone da TIM. Então, você liga para esse número da TIM. Ah, eu tenho o telefone da Vivo. Então, aqui estão os números que você precisa ligar, tá? Então, o bloqueio deve ser solicitado pelo dono da linha telefônica. Então, se você for o dono, só você pode. Por quê? Porque eles vão pedir os dados de confirmação do chip que está lá colocado no celular, né? Então, quando eu ligar, eu vou falar só, olha, eu sou o Bruno do número tal, eu sou proprietário da linha tal. E aí eles vão confirmar, pedir os dados, pedir meu CPF e tudo mais, e eu vou passando todos esses dados, né? Para confirmar que sou eu mesmo. E aí, eu solicito. Tá? Beleza, beleza? Então, aqui estão os números, ó. Claro, 1052, né? Para quem for cliente Combo Multi, deve ligar para esse 0800 aqui. Se você é TIM, 1056. Vivo, 1058. Algar, 1055. E Correio Celular, 10543. Ok? E aí você liga e pede o bloqueio do seu celular através do e-mail. Mas se você ligar para o telefone aqui, para TIM, para Vivo e tal, e solicitar o bloqueio, não tem como reverter. Ok? Esse bloqueio é permanente. Aí o seu celular, ele vira um peso de papel. Ele não vai funcionar mais o chip do telefone, né? Tchau, tchau, tchau.